Bom, vamos lá. A 3R Petróleo anunciou a emissão de uma dívida de 500 milhões de dólares para a aquisição do Polo Potiguar, que deve ser concluída até março de 2023. O custo será de 2,27%, que é a taxa média de juros para empréstimos emitidos em dólar, mais 6,25%. O prazo é de 54 a 60 meses. E a Gerdau reportou receita líquida de 23 bilhões de reais. Crescimento de 13% no trimestre e 20% na base anual. O crescimento foi relevante por conta dos reajustes de preços do aço e superou o crescimento dos custos, que atingiram 17 bilhões de reais. 12% a mais na comparação trimestral e 24% superior ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido da companhia foi de 4,3 bilhões de reais. Sobre Cielo, Gustavo Souza deixou o cargo de... A Gerdau. A Gerdau.